Música Tá vindo uma menina, mano. E será que vai dar certo? Vamos fazer o teste. Ai, ai, ai. Oi, moço, tudo bom? Oi. Viu, é, prazer, Mike. Como que você chama? Natália. Natália. Meu, é, eu mudei pra cidade aqui agora e eu tô meio perdido por aqui, sabe? Tipo, não conheci nada aqui. É. E eu vi você passando aqui, eu pensei se de repente, sei lá, a gente não podia fazer amizade pra você me mostrar alguma coisa que tem pra fazer na cidade aqui, tipo, ou a gente se conhecer também, fazer uma... É, agora eu não posso tanto treinar. Ah, é? Se você quiser, eu posso te dar uma carona até na academia. Não, eu já vou andando fazendo... Já vai fazendo o cardio? É. Mas você não quer passar seu telefone, de repente, sei lá, a gente conversa uma outra hora? Não. Não? Não. Pô, uma carona você não aceita? Não, eu gosto de andando, já tá aquecendo. Bom, beleza, né? Tá bom. Bom, mas foi um prazer te conhecer, viu? Prazer. Boa sorte. Opa, sorte. Ai, ai. Viu? Certeza que você não quer uma carona? Se você quiser uma carona, eu posso te dar. Não. O carro aqui, ó, tá vazio, ó. Não tem... Só tá eu aqui, cabe a gente. Não, eu gosto de andando mesmo. Ah, é? É. Você não aceita uma carona? Você achou que eu vou te dar carona só por causa do carro? Que eu vou aceitar? Não, eu não quis dizer isso, sabe? É que assim, tá calor e tal, e tipo, a gente poderia ir aqui no ar-condicionado, né? Tem isso filme. Não, mas eu gosto de andando mesmo. Bom, então beleza, fazer o quê, né? Não, mas tá. Tchau. Rapaz, rapaziada. Tchau. Mano. Que esculagem, velho. Pô, mano, eu achei, rapaziada, ela simpática, gentil, menina legal. Só que, mano, o teste das interesseiras aqui com essa garota não deu nada certo. Mano, tipo, eu achei que por eu estar aqui no Uno, ela não quis vir junto comigo, né? Mas olhando bem, observando bem, não quis nem saber da Porsche também. Bom, fazer o seguinte, vamos torcer pra que... A gente consiga fazer alguma trollagem nesse vídeo aqui. Eu peço a ajudinha de vocês aí, ó, deixando um like aqui e se inscrevendo aqui no canal também pra me trazer novos vídeos de teste das interesseiras aqui atualizadíssimos no canal, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos esperar aqui e vamos ver se passa mais alguma mina pra gente testar. Vamos, deixa o likeão aqui no vídeo, beleza? Rapaziada, essa é a hora, hein? Ó, a mina passadinha. Oi, moça. Oi. Tudo bom? Tudo. Viu? Como que você chama? Luana. Luana. Eu mudei pra Londrina aqui agora e eu tava dando uma volta por aqui, eu tô meio perdido aqui na cidade, sabe? E eu pensei assim, se de repente a gente não poderia, sei lá, se conhecer, você me mostrar o que tem pra fazer, porque, meu, eu parei aqui, ó, estacionei aqui, tipo, sem rum, sabe? Tipo, já faz o quê? Uns cinco dias que eu mudei pra cá, era lá de Campo Grande, conhece? Ah, é, conheço. Conhece Campo Grande? Aham. Então, eu era de lá e, meu, larguei tudo pra lá, vim pra cá, sabe, sozinho. É ruim morar sozinho, né? E eu tô aqui nessa cidade que, né, eu pensei, né, vi você passando aqui, te achei tão bonita, tão... Parece ser... Você é solteiro com esse carrão. Parece ser tão legal. É, pois é, tipo, como que não tá fácil, né, arrumar alguém, né? E eu vi tu passando, eu pensei, falei, meu, será que, de repente, se você não tiver ocupado, não tiver nenhum compromisso agora, se você não poderia me mostrar uma sorveteria em algum lugar aqui na cidade? Claro, eu posso sim. Você pode? Claro. Sério? Eu posso, beleza. Você topa ir lá comigo? Topo, beleza. Bom, isso é um prazer imenso. Vou deixar ele só aqui, porque como gasolina tá caro, daí a gente vai ter que ir com esse aqui, tá? Aqui, eu abro a porta pra você. Não, eu abro a porta aqui pra ti, ó. O mundo, mas ele é tipo um carro muito, muito singelo, sabe? Não, não tem nada de ninguém pra trabalhar na minha casa, não. A internet eu tenho em casa. Não, mas esse carro aqui não é da internet. É meu? Ah, mas parece. É como eu não tô conseguindo dar conta de manter ali, depois que eu vendi tudo em Cabo Grande, só vim com o carro. Ah, mas como assim? Não, você achando que eu sou mulher pra entrar num carro desse? Mas o que que tem de errado com o carro aqui, né? Você tá achando que eu sou o quê? Tá bonito. E se você precisar que repara alguma luz na sua casa, tem até escadinha. Não, muito obrigada. É sério mesmo? É, eu contrato um pedreiro, não precisa não. É sério mesmo? É sério. Não, Luana. Você me mostra um carro desse, depois você vem me mostrar um desse? Ah, então beleza. Você ia comigo só por causa do carro? Não, não só pelo carro, mas pela mentira, né? Não, mas eu... Você me mostra uma coisa desse, depois você me passou a realizar? Mas eu não tô mentindo, eu fui realista. Eu falei, vou deixar aqui, não vou ter que... Não, muito obrigada. Eu não sou mulher de andar em carrinho assim, não. Bom, é um Uno? Então, é um carrinho pra mim. Bom, beleza. Muito obrigada, tchau. Tchau. Tchau, rapazinha de rada, que esclose, velho. Pô, Uno. Ô, Chuninho. Mano, o que tem de rada nesse carro aqui? O carro é top. O carro é zero. 2010. Escada. Suspensão a ar. Eu não sei, mano. Eu não sei. Ai, rapaziada, acho que não deu muito certo não, hein, velho. Esse teste aqui... Sei não. Deixa aí nos comentários. Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? O que vocês fariam no meu lugar? Aproveita aí, ó. Já deixa um like aqui no vídeo. E se inscreve aqui no canal também, beleza? Fazer o seguinte. Depois dessa humilhação, eu vou voltar pra casa. Vou voltar pra casa. Não sei se eu ainda tô bom pra fazer esses testes de interesseira, não. Mas, conto com a ajuda de vocês aí. Deixa um like aí, se inscreve aí. E, bora que bora. Rapaziada, cheguei em casa. Deixa eu lavar a cara. Porque que humilhação, hein? Rapaz do céu. Mano, vocês viram que, segundo a menina, até queria ir lá na Porsche. Mas, na hora que eu revelei que a gente não ia de Porsche, que a gente ia de Uno, a conversa mudou. Deixa aí nos comentários qual que é a opinião de vocês a respeito desse teste que eu fiz aqui hoje. Deixa aí nos comentários também se vocês querem mais vídeos igual esse. Já acompanhando, dá aquele likezão, né? E quem é novo, se inscreve. Porque vai ter muito mais vídeos assim aqui no canal, beleza? Bom, rapaziada, vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. E o carinho. 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 E o carinho.